Cartinha dos Pais Como é que vai ficar A cabecinha do nosso filho Quando vê que ele tem duas casas Que seus dias vão ser divididos Com que cara vai apresentar Outro cara pra sua família Pensa isso e compensa trocar Uma de amor por um pingo de briga Dá tempo de editar a história De frenhar os IP dessa mala E mandar esse Uber embora Todo fim tem uma parte ruim E a pior nem é a que você me troca Chamar outro de amor Até que vai Mais a facada no peito Que vai doer mesmo É meu filho chamando outro cara de pai Chamar outro de amor Até que vai Mas o meu maior medo É ter outro sujeito Ganhar minha cartinha do Dia dos Pais Dá tempo de editar a história Cartinha dos Pais Aplausos Aplausos Obrigado.